Música Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decide que juiz de primeiro grau pode atuar como instrutor em ação contra desembargador. A Corte Especial do STJ negou o provimento aos agravos regimentais interpostos por investigados na Operação Faroeste, que apura suposto esquema de venda de decisões judiciais para permitir a grilagem de terras no oeste da Bahia. O colegiado definiu que não há ilegalidade na convocação de juiz de primeiro grau para atuar em ação penal contra réu que ocupa o cargo de desembargador. Entre os investigados da operação estão desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça da Bahia, além de empresários e ex-assessores do Tribunal Baiano. Nos agravos internos ou regimentais apresentados à Corte Especial, dois desembargadores alegaram que o juiz e instrutor convocado pelo ministro Og Fernandes, relator do caso, não teria competência para a prática de atos no local onde foram marcados os atos de instrução. Além disso, alegaram que juízes de primeiro grau não poderiam conduzir investigação no âmbito de ação penal contra magistrados de segundo grau. O ministro Og Fernandes destacou que a Lei nº 8.038, de 1990, e o Regimento Interno do STJ autorizam a convocação de juízes vitalícios de varas criminais da Justiça Estadual e da Justiça Federal para a realização do interrogatório e de outros atos de instrução na sede do tribunal ou no local onde o ato será produzido. No mesmo julgamento, o colegiado manteve decisão monocrática do relator que indeferiu o pedido de interrogatório de correu colaborador antes da oitiva das testemunhas de defesa. Na sessão, a Corte Especial também manteve o afastamento do desembargador Gesivaldo Nascimento Brito do exercício de suas funções no TJ da Bahia. De acordo com o ministro Og Fernandes, o retorno do réu ao exercício do cargo de desembargador poderia gerar instabilidade e desassossego na composição e nos julgamentos do TJ.